Seja bem-vindo ao Sexto Fundamento. É a base de todo o meu trabalho. Você que já passou comigo no Tarô Iniciático ou Tarô Dinâmico, ou em todos os atendimentos desta egrégora, você sabe que nós trazemos a leitura dos sete campos de vibração. Então vamos agora definir os sete campos vibracionais. O primeiro campo vibracional é a mãe. Mãe é a mansidão da amabilidade emocional. E o que é a amabilidade? Amabilidade é a qualidade de ser amável. Esse adjetivo qualifica aquele ou aquela que é afável, afetuoso ou digno de ser amável. Entende-se por amabilidade qualquer ação amável. A amabilidade pode definir-se como um comportamento ou um ato caritativo, solidário ou afetuoso com outras pessoas. Por isso, engloba diversas atitudes, como a simpatia, a generosidade, a compaixão e o altruísmo. Quando nascemos, temos dois doutores, que são encarregados de suprir nossas necessidades, assim como nos preparar para a vida. Um desses doutores é a mãe, que está mais próxima do filho por conta do período gestacional, que passa todas as experiências sensoriais do mundo externo através da ligação com o útero materno. A mãe tem uma forma particular de mostrar ao filho a lição do amor. Essa força emocional que estabiliza o indivíduo é a capacidade de se colocar no lugar do próximo, em qualquer divergência que houver e dosar as reações perante o mundo. Amor manifestado e cultivado, através do toque, da carícia, da presença e do exemplo da amabilidade. Você acabou de sair do útero materno. Dependendo de como você recebe as influências maternas, você recebe o primeiro efeito vibracional negativo. As ações mentais da gestante têm profunda repercussão sobre as ligações energéticas com o embrião, que pode até passar por um processo maior pelo desejo persistente da mãe eliminá-lo. Mesmo que não ocorra o aborto, fisicamente falando, a intenção de fazê-lo já produz significativas influências sobre o psiquismo do ser em vias de renascer. Já crianças que não têm laços afetivos bem trabalhados, têm a tendência a comportamentos destrutivos e infratores na tentativa de reorganizar o caos interior. Mesmo os filhos biológicos adotados passam pela mesma lição, porque a lição que atrai com a mãe adotiva é uma extensão do ontem, do útero, do passado. A influência de uma mãe é como um fermento na massa. Estende-se por toda a sua posteridade, pois seus filhos acabam repassando para os filhos deles o que aprenderam no lar. Segundo campo, o pai, poder, amabilidade interna. O outro tutor tão importante quanto a mãe é o pai. O pai não possui vínculos gestacional, mas possui o vínculo do convívio. E é assim que consegue passar para o filho a imagem da segurança, proteção da autoridade e a solidez interna. Enquanto a mãe sensibiliza, o pai racionaliza para o equilíbrio entre a razão e a emoção e que se tornam forças poderosas para o equilíbrio da vida. Sendo assim, o pai é o responsável por completar o equilíbrio emocional do filho através do fortalecimento do eu interior, aquele que dirige suas emoções como um carro que precisa trocar de marcha. Vamos para essa simbologia. As marchas do carro fazem parte do sistema de transmissão, campo emocional. Umas engrenagens internas na caixa de câmbio que estão conectadas com a alavanca de marcas e as rodas do carro. Cada vez que colocamos o carro em movimento e aceleramos para ele ir mais rápido, o motor vai enviar comando e força para as rodas. Imaginem vocês andando devagar, o que equivale à marcha lenta do carro. Agora imaginem você em um desequilíbrio emocional, irá marchar pela vida lentamente. Agora imaginem que vocês vão apertar o passo, ou seja, andar mais rápido, o que significa que nesse momento vocês estão mudando de marcha até aumentar essa marcha ao ponto de correr, que seria, por comparação, a marcha alta do carro. Agora imagine você inflexível, correndo pela vida, passando por cima de tudo, desejando tudo na vida sem cumprir etapas. Certamente estará repetindo as lições, caindo no mesmo erro. No carro, é o sistema de embreagem, educação paterna, que permite a troca de marchas, ou seja, permite que o motor se comunique com as rodas, transmitindo a força e o giro ideal de acordo com a velocidade. Em outras palavras, a velocidade ideal para o emocional equilibrar os corpos físicos e mentais do ser. Terceiro campo, família, antepassados. É a família, os avós, os primos, os tios, enfim, seus antepassados, vivos ou desencarnados. E quando falamos de antepassados, temos que abrir bem esse leque. Pois imagine quantas tristezas, tragédias, abortos, pragas, fracassos, que já aconteciam na sua linha ancestral. É claro que também muitas alegrias, sucesso e felicidade. Então, se você não faz um movimento diferente e bloqueia essa linha, você receberá influência negativa da sua família e antepassados. A família é o bem mais importante que o indivíduo tem na vida. Isso pode parecer exagerado a princípio, mas todos nós nascemos pela junção de nossos antepassados, que um dia se dispuseram a ter filhos. Se você parar para pensar, entenderá que uma gestação é nada mais que a continuidade de um ou mais antepassados, que a nível celular passaram a vida pra você nesse exato momento. E a diferença entre você e a sua família é apenas o tempo, porque fazem parte de gerações diferentes, mas muitas vezes vivem as mesmas experiências emocionais. Quarto campo, o lar. Você continua andando por essa terra, crescendo, se descobrindo, evoluindo e recebendo influência do quarto campo, que é o seu lar. As pessoas que convivem com você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, enfim, o seu lar. A casa é o segundo corpo, é a energia dominante, é a do chefe da casa. Então, se o chefe da casa estiver em equilíbrio, a casa também estará. O chefe pode ser a mãe, o pai, esposa, marido, filho, ou, é claro, aquela pessoa que mora só. A energia dominante, aquela que chefia a casa, tem a ver com a pessoa que tem mais poder espiritual, ou, aquele que busca a espiritualidade. Aquele que traz o firmamento sagrado dos seus antepassados. Por essa razão, pode ser, por exemplo, a sua mãe, qualquer pessoa. Não é necessário ser, por exemplo, o seu pai que sustenta a casa, mas é aquele que traz o firmamento espiritual e necessita vivenciar. É claro que não podemos ignorar fatores externos, como impregnações vibracionais do solo, das paredes, obsessão espiritual e etc. Tudo derivado do chefe da casa. O lar é responsável por transmitir a segurança de um local para onde sempre queremos voltar. Mas nem todos sentem o lar como um porto seguro. Quinto campo, educação. A educação familiar é a primeira que recebemos e perdura por toda a vida. Ela é responsável pelo nosso caráter, ditando padrões de comportamento, podendo haver as sequelas emocionais. Não existe uma educação perfeita. Seus pais, ou quem criou você, fez o melhor que pôde dentro da consciência que tinha. Cabe a você se libertar disso e fazer diferente. Sexto campo, Sistema, Escola, Profissão, Trabalho e etc. Não há necessidade de sair do sistema por completo. É necessário conhecer o sistema e não viver subjugado a ele. Depois, o foco deve ser o tipo de vida que você gostaria de levar e que tipo de pessoa você gostaria de ser. Mas para isso, é necessário saber se expressar. Viver dentro do sistema não é só expressar verbalmente o que vem à mente. É mais que isso. É necessário aprender a lição quando falar, o que falar e para quem falar. Essa é uma lição muito importante. A verdadeira prática torna-se a expressão da nossa vida. Com isso, muitas doenças, sejam de ordem física, emocional, mental ou espiritual, vão se transmutando. Saber viver dentro do sistema é uma parte muito importante para nós nos libertarmos de todo o passado e equilibrar por completo todos os outros cinco campos vibracionais. Tudo vai ficando limpo, porque agimos conforme a nossa própria convicção. A verdade que vem do profundo do nosso ser. E assim, começam a surgir, a toda hora, novas formas de ver e atuar. As opções começam a ficar objetivas e podemos estar plenos para fazer escolhas. Se escolhemos o novo, entramos numa nova esfera de conhecimentos e atuações. Se ficamos com o velho, trancamos nossa caminhada. Pode até isso ser que almejamos, mas é o início do fim. E o retorno ao ponto inicial de todo o processo de mudança. E nada muda. O sistema é como um jogo com um vencedor já definido. Compreendemos o jogo no qual estamos inseridos e sabemos que não somos apenas peças que se movem por um tabuleiro, controlado por seres que não podemos ver nem identificar. Passamos a fazer outro jogo. Jogamos como peças, mas para que o resultado seja outro. De acordo com a verdadeira vibração que tenhamos reconhecido de nós mesmos. Nada mais imposto. Sétimo campo. Relacionamentos. Tudo o que você é hoje é o resultado de um aglomerado de energias que atrai os seus relacionamentos. Mas quando eu digo relacionamentos, é todo o agruplamento de duas ou mais pessoas. Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. A forma como uma pessoa se relaciona com os outros, na vida pessoal ou profissional, faz parte do relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal consiste na relação desenvolvida entre duas ou mais pessoas e na forma como se estabelece a comunicação entre elas. Está associada a capacidade de interação e a habilidade de saber aceitar as pessoas como elas são. Criamos nossas prisões com tudo o que damos importância. São os eventos, situações, pessoas e objetos que queremos e retemos que nos tornam subjugados aos relacionamentos. Se conseguimos entender que o estado de espírito produz os nossos relacionamentos, então podemos ver que, conforme os nossos comportamentos em relação às nossas emoções, aí sim, será a nossa realidade de como nos relacionamos com os nossos filhos, pais, amigos, colegas de trabalho, enfim, com os nossos irmãos. E principalmente com a relação que você concebe com a sua espiritualidade, como você traz a ligação com a sua espiritualidade. E até o nosso próximo fundamento, o controverso eixo.